O Robinho e um amigo dele estão condenados a 9 anos de prisão. Robinho surgiu como a maior promessa do futebol brasileiro na época. Muitos chegaram a dizer que ele seria o novo Pelé. O próprio Pelé disse isso também. Robinho pode sim me superar e tem condições reais de ser melhor que eu. Ele foi para a Europa com o sonho de se tornar o melhor jogador do mundo, mas não foi bem como planejado. Não só os atritos com treinadores, mas também as noitadas. Robinho acabou tendo um final de carreira cheio de polêmicas, chegando a ser condenado a 9 anos de prisão. Fique comigo até o final deste vídeo e veja como Robinho passou de uma joia do futebol a um dos finais de carreira mais assustadores da história. No início dos anos 2000, havia uma estrela de destaque que todos queriam ver, Robinho. Ele começou jogando futebol nas ruas da favela de São Vicente e São Paulo. E em uma de suas brincadeiras, Robinho despertou a atenção de um oleiro de um clube de futsal da Baixada Santista, o Benamar. Robinho e sua família gostaram e aceitaram o convite. E no futsal, o já hábil Robinho, com tão pouca idade, desenvolveu ainda mais seu controle de bola. Desde muito jovem, já se notava o talento do garoto. Não demorou muito para que o clube do rei do futebol viesse atrás daquele grande talento. E foi aí que surgiu uma oportunidade no futsal do Santos. Depois de um ano no futsal do Santos, em 1996, Robinho fez um teste na equipe infantil de futebol de campo. E claro, foi aprovado. Robinho trocou a quadra pelos gramados da Vila Belmiro. Era o início de uma carreira vitoriosa no futebol brasileiro. Até então, as coisas iam muito bem. Ninguém imaginaria o que aconteceria com Robinho algum tempo depois. Você já vai entender do que estou falando. Ele tinha a velocidade, a capacidade inigualável de escapar do adversário, com dribles geniais, a técnica impecável e os chutes estrondosos de longe. Seu entusiasmo pelo jogo não tinha limites e sua habilidade não podia ser contida. Rapidamente, Robinho se tornou um dos mais promissores jogadores do futebol do Brasil. Quando estreou pelo Santos em 2002, o mundo inteiro começou a falar dele que tinha tudo para ser a próxima grande joia brasileira. Houve até quem fosse mais longe e dissesse que ele poderia ser o novo Pelé. O próprio Pelé disse na época. Ele tem condições reais de ser melhor que eu. Robinho pode superar minhas próprias conquistas. Temos que agradecer a Deus que mais um Pelé pousou no Santos. Os jogadores raramente se beneficiam dessas marcas, mas de fato Robinho parecia ter todas as características necessárias para ser um dos jogadores de maior destaque do futebol mundial. Se Pelé era a estrela de seu próprio show, Robinho era apontado como o substituto capaz, mas não demoraria muito para que o título de o próximo Pelé viesse ladeira abaixo. Antes de tudo isso, porém, vieram os espetáculos. As atuações de Robinho foram um verdadeiro triunfo que surpreendeu os críticos por anos, pois ele dominou o futebol brasileiro com seu estilo de jogo ousado. Como a magia incrível com a bola nos pés, Robinho conquistou todo tipo de admiradores pela forma como conseguiu aproveitar ao máximo suas raízes do futsal pelo Santos, time que o levou a conquistar a bola de prata e a bola de ouro de melhor jogador do futebol brasileiro em 2004. Simplificando, ele estava se segurando firme contra a maré de suposições. Depois de devolver o lendário Santos à glória, com vitórias no campeonato em 2002 e 2004, Robinho rapidamente caiu nas graças dos torcedores do Santos. Mesmo com seu profundo amor pelo Santos, era inevitável que a Europa viesse em busca desse talento. E assim foi. O Real Madrid mergulhou para oferecer a Robinho a chance de finalmente provar quaisquer dúvidas que permaneciam sobre ele. Robinho saiu do Santos para a Europa como o rei das pedaladas, como a maior promessa brasileira dos anos 2000, e foi em busca de realizar o sonho de se tornar o melhor jogador do mundo. Sua grande mudança para o Real Madrid acabou acontecendo em 2005. Em sua estreia, mostrou que qualidade técnica não faltava. Apesar de algumas atuações impressionantes, porém, seu desempenho nunca correspondeu às expectativas que eram colocadas, e aos poucos, o atacante foi perdendo lugar na equipe. Pouco aproveitado por Fábio Capello, O brasileiro passou a dar declarações, dando a entender que queria muito deixar o clube. Vestindo a camisa 10, Robinho esteve ao lado de lendas do esporte que eram muito profissionais, mas preferiu se juntar a outros jogadores que não deveria. O próprio holandês Royston Drente, que fez uma grande amizade com Robinho no Real Madrid, chegou a assumir as constantes noitadas do grupo. Em entrevista, ele chegou a declarar que Robinho havia construído uma verdadeira boate no porão de sua própria casa. Criei uma boa relação com Robinho logo após minha chegada ao Real. Às vezes, eu ia na casa dele, onde ele até transformou o porão da casa dele em boate, revelou a ex-promessa do Real. Sua passagem na Espanha foi boa, no entanto, a forma polêmica com que foi conduzida a sua saída manchou um pouco sua imagem. Quero sair e tenho caráter para dizer à imprensa que não pretendo ficar no Real. O meu objetivo pessoal é ser o melhor jogador do mundo, e isso não vai ser possível no Real Madrid, disse Robinho. Após se desligar do Real, tudo indicava que seu destino seria o Chelsea de Luiz Felipe Scolari, tanto que o clube inglês já havia pré-fabricado camisas com seu nome e já estava vendendo. Mas de última hora, o jogador desembarcou em Manchester. O Manchester City ainda não era o que é hoje, e Robinho, inclusive, fazia parte das primeiras contratações da Revolução do City. Curiosamente, sua estreia ocorreu diante do Chelsea, com direito a um gol de falta. No decorrer da temporada 2008-2009, foram 14 gols marcados na Premier League e um rendimento de razoável para bom. Depois, despencou e saiu embaixo. Pela segunda vez, teve problemas com outro clube. Insatisfeito por ter que jogar um jogo sim e outro não, ele foi emprestado ao Santos, onde formou um belo trio com Paulo Henrique Ganso e Neymar. Após a Copa do Mundo de 2010, Robinho se juntou ao Milan. A essa altura, ele deveria estar no auge de sua carreira. O título de o próximo Pelé já havia passado. Sua carreira tomava um rumo totalmente diferente, e o sonho de se tornar o melhor jogador do mundo estava cada vez mais distante. A situação de Robinho não era das melhores, mas iria piorar e muito. Sua primeira temporada promissora foi seguida por má forma, e ele foi atormentado mais uma vez por problemas fora de campo, com relatos constantes de festas noturnas antes das partidas. Tanto que o jogador teve seu nome envolvido em um caso de estupro na Itália, o que manchou para sempre sua história. E sim, em 2017, foi confirmado o caso e Robinho foi condenado na Itália por ter agredido sexualmente de uma jovem albanesa em uma casa noturna em Milão, em conjunto com outros homens em 2013, quando jogava pelo Milan. Imediatamente, a Itália pediu a extradição do jogador para a Europa. Com a negativa da extradição do ex-jogador, a Itália enviou ao Ministério da Justiça brasileiro o pedido de que haja transferência da execução de pena, ou seja, que Robinho cumpra os nove anos de prisão aqui. Para que isso aconteça, são necessários alguns requisitos que ainda estão em andamento. Logo depois, Robinho teve passagens curtas por vários clubes, um deles o Atlético Mineiro, mas nunca mais foi o mesmo Robinho que surgiu na Vila Belmiro. Logo, após sua mudança para o exterior, muitos começaram a usar palavras como decepção, desperdício e fracasso para descrever a carreira de Robinho. Atrito com treinadores, deslumbramento com dinheiro, noitadas e um fim de carreira polêmico. As expectativas eram altas sobre ele, mas Robinho nunca conseguiu realizar o sonho que sempre teve de ser o melhor jogador do mundo. Algumas pessoas esperavam que eu ganhasse a bola de ouro. Quando Pelé fala sobre você, todo mundo escuta, então fizeram comparações, disse Robinho. No dia 4 de julho de 2022, aos 38 anos, Robinho anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol. Sem atuar desde 2020, Robinho confirmou que abandonou a carreira depois da condenação recebida pelo caso na Itália. Mas enfim, agora eu quero a sua opinião. Pela forma como saiu do Santos, como uma grande joia do futebol brasileiro, você esperava que ele correspondesse às expectativas? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveite também para deixar o seu like, que nos ajuda a continuar trazendo novos conteúdos como esse. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!